E o Ronda Gerais está chegando agora no bairro São Bento. Nós vamos mostrar uma campanha solidária que está acontecendo. É o Bora Lá, Ajudar o Próximo. O objetivo da campanha foi recolher alimentos para doação a pessoas carentes que estão passando dificuldade neste período de pandemia. Um dos idealizadores da iniciativa foi o MC Jair. Eu, como morador aqui de um conjunto habitacional, moro aqui no bairro Nova Suíça, né? E conheço de perto a realidade da população, dos moradores, né? São pessoas que trabalham autônomas, com reciclagem, trabalham pedreiro, né? E vejo de perto as famílias passando necessidade. Até hoje não chegou nenhuma autoridade competente dentro do nosso bairro para ajudar essas famílias. São várias famílias. Não só aqui no bairro Nova Suíça, mas no bairro Santos Dumont, Vila Real, o Feijão, né? Bairro Cidade Cristo Reis. São vários lugares de Montes Claros que estão gritando, estão pedindo ajuda. Mães com crianças, né? Até o auxílio, mas até chegar esse auxílio, eu estou vendo gente pedindo. Eu nunca vi tanta gente postar foto com criança pedindo ajuda. Só que também é o seguinte, tem muitos oportunistas também, Rafael. Muitos oportunistas que estão usando às vezes a criança também para pedir. Sabe? Tem gente que não precisa também. Então a gente está apurando mesmo. Nós estamos entrando dentro da casa das pessoas e vendo mesmo. E nós estamos ajudando. Eu estou batendo de porta em porta. Me dá um pacote de arroz, um pacote de feijão. Me dá um pacote de biscoito. Eu tenho filho. Eu sei como é que é. Sabe quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou te falando. Mãe, me dá um café. Me dá um biscoito. Hoje tem o quê? Arroz com o quê? Então, é umas perguntas que deixam o pai ou a mãe numa situação assim. Se não, o governo vai mandar. O governo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, né, governo? Por essas pessoas, por essas famílias, por essas crianças que às vezes não entendem o que está acontecendo. Ah, fica dentro de casa. Vamos ficar. Vamos respeitar o Ministério da Saúde. A recomendação é ficar dentro de casa. Vamos, sim, ficar dentro de casa, mas alguém tem que chegar. Eu, MC Jair, Rafael Bicalho. A campanha Vem que Tem, Amor ao Próximo. Nós começamos, arrecadamos 46 cestas básicas. E também tem o nosso amigo YouTube também, que arrecadou mais 50 cestas básicas. E, ó, bora lá lanche. O menino começou a vender lanche agora. Está aqui, ó, fazendo uma campanha para arrecadar alimento para as pessoas. Então, vamos dar preferência para essas pessoas. Vamos apoiar essas pessoas aí. Bora lá lanche. Está apoiando quem precisa. Queria agradecer de coração. Foi um sucesso. Não vamos parar por aqui. Vamos continuar com essa campanha. Porque tem muita gente que precisa. Hoje eu tive a oportunidade de visitar algumas famílias. E vi que tem gente que não tem nada na mesa ainda, pessoal. Vamos ajudar. Eu convido todas as outras mercearias, lanchonetes, a fazer a mesma coisa. Vamos unir. Juntos somos mais fortes para um Brasil melhor. Todos juntos. Todos juntos nessa luta nós vamos vencer. Que Deus abençoe o país. Que Deus abençoe este Brasil. Quem trouxe alimentos para o Bora Lá Lanches concorreu ao sorteio de 200 reais, que foi realizado ao vivo nas redes sociais. Tudo gravado, jogou, jogou? Jogou! Aparou só! Aparou só, peraí. Dudu, vai Dudu, olha aí Dudu. Jacin! Jacin! Boa Jota! São Bento! São Bento! Estou aqui com a ganhadora sortuda, que ganhou 200 reais. Aparou a Dudu aqui. Lanchonete Bora Lá, acabou de sortear. Aí, assim, está feliz com o prêmio? Muito feliz. Não estava esperando, mas a gente tem que fazer sempre uma boação. Ganhei 200 reais, mas vou devolver 100 reais para eles fazerem outro sorteio. Vai devolver 100 reais! E a gente tem sempre que ajudar o próximo. Da sua própria vontade para estar abençoando mais sua família. Parabéns, Jacin! A campanha vai seguir e quem quiser participar pode continuar levando alimentos para o Bora Lá Lanches, que fica no bairro São Bento. E claro, sem esquecer dos cuidados com a saúde e recomendações médicas. Lembrando, pode trazer os alimentos. Estamos aqui de portas abertas. Mesmo que a campanha acabar aqui hoje, vamos fazer o sorteio, mas a campanha continua. Temos que ser dia a dia. Vamos ajudar o próximo dia a dia. Você pode trazer o seu alimento amanhã, depois. Não vai estar valendo os 200 reais, mas todos com coração enorme, coração grande. Todos juntos nessa campanha. Obrigado, Montes Claros. Obrigado, pessoal. Tamo junto.